Aí chega e diz, nossa, eu ouro tanto aquela pessoa, aí é que ele já passa a incomodar, passa a incomodar. Hoje uma pessoa dizia pra mim assim, olha, e quando eu encontrei um amigo X, e aí comecei a falar de você, aí o amigo diz assim, por duas vezes que eu citei seu nome, o amigo diz assim, você não tem outração, não? Você não tem outração? Quer dizer, a gente se incomoda quando as pessoas se sentem bem, se sentem felizes com as suas pessoas, vai acreditar. Então assim, parece que Jonas dá umas ideias, quer dizer, olha a dimensão positiva. Quando a pessoa se derrubar na vida, duas dimensões de pensamentos. Primeiro, ele merece, porque já sofreu, né? Então assim, é justo e necessário que ele ou ela estejam bem, graças a Deus. Graças a Deus que superou, porque a Deus sofreu. Então é merecê-lo. E se você quiser também usar da caridade, comece a elogiar também a pessoa, e comece a prosperar-se, né? Agora, se for pensar, só eu que não cresço, né? Só eu que não vou pra frente. Fulano, sim, né? Aí, além da gente sofrer, possivelmente para as outras pessoas também sofrerem. Puxa, elas vezes estão feitas. Então, isso não é bom. E a gente tem condições também de ver a dimensão positiva, de se alegrar, e acima de tudo colaborar. Uma vez, uma pessoa compartilhou comigo, porque o colega chegou pra namorar comigo, e aí, depois de uns dias, ela é encantada com o colega, e a gente jantando, e ela disse assim, Pai César, você tem uma coisa pra lhe dizer? Ela disse, sim, pode falar. Eu estou gostando mais do outro papo do que de você. Aí disse, graças a Deus. Eu fico muito feliz, porque eu também gosto muito dele. Então, é assim que a gente vai vencendo. Olha, todo mundo tem uma dimensão positiva, ou várias dimensões positivas. Não fique seu olhar só o negativo. Olhe a dimensão positiva, pra você se alegrar, e isso ser bom pra você, e bom pra ele. São João Batista, talvez estivesse contigo para ter ideia de Jesus, mas não tá aí. Quando uma pessoa chegou pra ele e disse assim, olha aquele que você batizou, todo mundo está indo pra ele. Aí, a resposta de São João, não acontece de casamento, a gente se alega e compõe. E disse uma frase muito bonita, que é o meu lema da ordenação. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, veja, que sentimento de misericórdia, que sentimento de amor, que sentimento tão nobre de ser assim, eu quero que ele cresça, e que eu cada vez mais diminua. Isso aqui não é baixa autoestima, não. Isso aqui é desejo que as pessoas sejam felizes, sejam boas. O próprio Jesus nos dá um exemplo. Quando se aziosse de si mesmo, tornou-se como que o escravo, exatamente pra nos tornar grandes, né? Ele tem o prazer em nos tornar grandes e abençoados. Por isso, nós também, e aqui é uma forma da gente ser grande, é ajudar as pessoas também a serem grandes. Quando a gente ajuda as pessoas a crescerem e a serem grandes, não se preocupe, você também pega uma pontinha, você também sobe, você também acaba sendo conhecido. Claro que a gente não deve endereçar por aí somente pra querer ser o grande, mas querendo ou não, quando a gente ajuda os outros, a gente acaba se ajudando. Por isso é que Jonas dá, então, essas ideias para o seu pai Saúl. Ele só lhe fez o técnico, o que você quer matar ele, né? Diz o texto de um dono das amadas da vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o remédio para a inveja, o remédio para o sentimento com orgulho. É bom. Se a gente ama, a gente não vai se preocupar e nem se inquietar com quem está bem. Ao contrário, a gente fica muito feliz e ajuda de alegria, porque é um sentimento muito nobre e muito sublime. O Evangelho que nos unimos nos ajuda a perceber como Jesus vai libertando e vai tocando o coração das pessoas através da palavra. Eu penso que a palavra de Deus, como diz na São Tiago, é ela que tem uma força e um poder de salvar a gente. Ela pode nos ajudar a ter sentimentos bons, como o amor, como a confiança, como o desejo de fazer o bem, como o desejo da santidade. Então, aproximando-nos da palavra, do ensinamento de Jesus, a gente consegue sempre ver uma vida, como diz Tito, equilibrada. E uma vida equilibrada, sem essas coisas que tornam o coração da gente, às vezes, tão, assim, madurado e tão sofrido. Por isso, é que as pessoas acorrem a Jesus. Um monte de dons vão até Jesus. Vamos pedir ao Senhor que a gente consiga tocar o coração das pessoas. Às vezes, e aí, há pouco tempo, lá no Centro Pastoral, quem dizia que eu tenho uma grande missão e eu tenho consciência da minha missão. É uma missão muito pesada. Ela é muito pesada. O peso da missão está numa corresponsabilidade de ajudar os filhos e filhos de Deus a se aproximarem de Deus. Eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer com que os filhos e filhos de Deus se aproximem cada vez mais de Deus. E nos momentos também que há a possibilidade das correções, que a gente tenha também a sabedoria de poder colaborar e a abertura de acolher da parte de vocês, das correções para o nosso bem, para o meu bem, e a gente crescer numa comunidade de fé e de amor. Por outro lado, quando a gente olha assim, pensa assim, Poxa vida, eu faço tão mal à minha comunidade, tem muita gente que não gosta de mim, eu vou pensar no seguinte daqui para frente, se morar numa comunidade, e eu começar a perceber que muitas pessoas não gostam de mim, eu pego de Deus. E quando você tomar um pouco, não é? A gente pode fazer outras coisas por aí, mas não. Não é bom fazer mal às pessoas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nascemos para fazer o bem, nascemos para ajudar as pessoas a viverem bem, nascemos para, assim como Jesus, assim, eu diria, aglomerar. É claro que nesse tempo a gente não pode falar dessa palavra, né? Muito menos aglomeração. Mas, assim, nascemos para a atração, para com o nosso Senhor e a vida da comunidade. Pelo que os irmãos e irmãs que precisam dessa palavra, dessa luz e dessa força, para viver e ajudar os seus filhos de Deus. Por isso, muito obrigado pelo carinho, pelas orações, obrigado pela vida de vocês na minha vida, eu não tenho dúvida de que os tenho como irmãos, os tenho como irmãs. E hoje posso dizer com muita gratidão a Deus que são 44 anos que tenho bebido intensamente e gostaria de ver muito mais para poder compartilhar, para poder viver, para poder ajudar as pessoas nos diversos meios. Por isso, rezo por mim. Nesse dia, a gente lembra muito a família da gente. Apesar das minhas irmãs que não estarem aqui, mas eu lembro de umas histórias que a mãe dizia. A mãe dizia que, quando eu nasci, exatamente há 44 anos atrás, em 1940, então, eles estão ligados, né? Em 1978, eu fazia morrer. Então, nos primeiros meses, a letra precisa do meu padrinho, o irmão dela, o meu tio, me batizar em casa, porque tudo que o menino comia, vomitava. E a única coisa que existia, a missão, foi o leite de gizinho. Acho que por isso que até hoje eu gosto, né? E aí, fez uma promessa, porque ela temia a minha irmã mais nova.